No começo na cabeça uma coceira que parece passageira e logo logo vai passar Acho bom ficar de olho porque pode ser piolho e você coça sem parar Então a coceirinha vai crescendo, coça, 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 nunca vi coçar assim É o piolho se espalhando, pra não ficar careca, passe logo o escabim Então pro piolho ter um fim, passe logo o escabim Escabim é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure o médico e o farmacêutico, leia a bula